Olá, começa mais uma edição do Conexão TV USP, uma produção da TV USP Piracicaba, de ligada à Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, aqui no campus da USP e que veicula tanto no canal Universitário de Piracicaba quanto nos perfis digitais da TV USP, no Facebook, no YouTube e também no LinkedIn. E hoje nós vamos conversar sobre um projeto cultural muito legal, porque nem a pandemia consegue parar a criatividade e a vontade dos agentes culturais, dos artistas de produzir conteúdo de qualidade. Eu estou falando do projeto Cancioneiro dos Rios e para conversar com a gente sobre isso, explicar um pouquinho melhor a proposta, falar do que ela é composta, eu tenho o prazer de receber o músico e idealizador do projeto, o Márcio Sartori. Márcio, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Conexão TV USP. Olá, gente. Muito obrigado. Eu que agradeço esse convite maravilhoso de estar fazendo parte desse programa, né, que está aqui vinculado com a minha vida também, né, pois também estudei na Exalc, né. Muito joia. Junto com o Márcio, a gente tem também a presença do Plínio PB e do Maurício Frye, que são realizadores audiovisuais e que têm uma ligação muito direta com esse projeto. Plínio, Maurício, obrigado por aceitarem o convite para participar junto com a gente desse bate-papo. Eu que agradeço. Prazer. Sempre falar de música, de vídeo, de arte, a gente fica feliz da vida, né. Então, obrigado pela oportunidade. Legal. As palavras... Legal. Gente, para começar, como é que nasceu o projeto Cancioneiro dos Rios e qual é a proposta, né, como é que isso aí nasceu no coração de vocês? Bom, eu sou músico e educador ambiental, né, eu trabalho com essas duas áreas aí há muitos anos já, né, desde quando eu estava dentro da Exalc ainda, né, aqui em Piracicaba. E é muito engraçado, né, porque eu gosto de falar, eu falo isso praticamente nos episódios também do Cancioneiro dos Rios, que assim, eu saí das margens do Rio Paraná e vim estudar nas barrancas do Rio Piracicaba, né. Então, essa questão do Rio sempre teve um envolvimento muito forte comigo, do ponto de vista de terra, de cultura e tudo mais. E dentro da Exalc, a gente realizou uma série de projetos de extensão, onde os recursos hídricos e a cultura eram os elementos principais, assim, de trabalho, né. Então, eu tenho essa semente plantada muito forte, assim, na minha história, na minha vida e na minha carreira. Durante alguns anos, eu estava tentando realizar um projeto que era o Cancioneiro do Rio Piracicaba. Cheguei a aprovar esse projeto na Lei Rouanet, mas não consegui o recurso na época. E eis que, no ano de 2020, a gente se vê num cenário de pandemia, né. E esse projeto, eu já queria tirar ele da gaveta fazia algum tempo. E aí abriu os editais, né, de fomento à cultura, né, através da Lei Aldeblanc e do Proac Estadual. Saiu um edital que era pra música, shows online. Eu falei, caramba, o que nós vamos fazer, né, vou ter que mandar um projeto, trabalho com isso, né, pela Empória Produções. Aí eu tive a ideia de tirar da gaveta o Cancioneiro do Rio Piracicaba, transformar em Cancioneiro dos Rios e também tirar o corpo de dentro de um estúdio, tirar o corpo de dentro de um palco de teatro, alguma coisa, e levar essa gravação de shows pro ar livre. E tudo isso a bordo de uma Kombi, que quando eu escrevi o projeto, eu ainda não tinha a Kombi. Apesar de ser um projeto antigo, essa história da Kombi também, eu tava procurando há algum tempo já, eu não tinha comprado a Kombi ainda. Eu mandei o projeto, na semana seguinte eu achei a Kombi do jeito que eu queria, comprei essa Kombi, e aí já tinha conversado com o Maurício, com o Plínio também, e outros parceiros que toparam estar junto nessa, né, foi só aguardar sair a aprovação do projeto. Então eu comprei a Kombi sem nem saber se o projeto seria aprovado ou não ainda, né. Dei aquele chutão pra gol e deu certo. E entrou, deu o chutão e a bola entrou. Exato. Legal. E Plínio, Maurício, como é que vocês se integraram nesse projeto? O Plínio que também, além de realizador audiovisual, é um grande músico. Não é isso, Plínio? Tá puxando a outra na nossa vida, né, não tinha planos nenhum de trabalhar com a parte de vídeo, assim, né. Como que eu fui cair nessa? Há uns tempos atrás, quando eu retomei meu projeto solo, né, que eu fiquei muitos anos com projetos em bandas, né, e daí retomei meu projeto solo em 2019, daí eu falei, agora eu vou querer produzir alguns materiais audiovisuais, clipes mesmo, né, e naquela ideia de você colocar suas ideias em prática, eu entrei em contato com o Frye, por causa que ele tinha feito alguns vídeos pra alguns amigos meus, falei, ah, gostei, cara, do trabalho dele, vou chamar esse cara aí, né. Daí, dei um toque pra ele e comecei a passar minhas ideias que eu queria reproduzir num clipe. Daí, assim, a gente começou a trabalhar junto. Daí, nisso, as pessoas foram vendo os clipes que eu tava fazendo pra mim, junto com o Frye, e foram gostando e foram pedindo, ah, com quem que você fez? Eu quero fazer assim também e tal. E daí eu caí pra essa parte mais de roteiro, de ideias, organizacional, de fazer a produção artística, né, dos clipes, das gravações, e o Frye, ele é o profissional que ele é mais técnico, que é o que manja mesmo, né, das filmagens, das edições, pós-edição e tal, e foi uma parceria que deu super certo, a gente se complementou aí, né. Muito legal. E aí, Maurício, como é que tem sido que tá participado desse projeto, cara? Como é que tu recebeu o convite pra tomar parte nessa ideia? Cara, no princípio, o Pinho vem conversar comigo, né, sobre o projeto, e, de cara, já achei que foi normal, né. Já de combi, captar imagens no caldeira rio, assim, a galera fazendo um som, então, já de cara, eu já quis participar, né. E aí, depois, a gente fez uma reunião com o Márcio, o Márcio foi com o Márcio, a gente começou a conversar, e as ideias, a desenhar, como seria esse captação audiovisual, né. Então, começamos a fazer, né. Acho que não demorou muito o processo de reunião, até a gente chegar ao ponto de começar, né, fazer o trabalho. Pelo contrário, foi tudo muito rápido, né. A gente conversou, aprovou, e, assim, a gente sabe que é um volume grande, assim, pra poder captar, planejar essa viagem, né, o Márcio na produção, planejar tudo, fechar toda essa parte da produção mais executiva, né, que fala, e a gente também, a gente sabe a demanda que é da captação de organizar um programa desse tipo, depois das edições, e foi tudo num curtíssimo tempo, né, e a gente tá se virando nem pra cumprir os prazos, né, Márcio. E aí, a gente tá porrinha. Agora, Márcio, eu sei que essa Kombi ganhou um nome, e sei que ela já rodou pra caramba. Conta um pouquinho desse histórico pra gente aí, cara. Cara, exatamente, foi algo mais ou menos assim, a gente enviou o projeto em outubro, né, pra aprovação do PROAC, finalzinho de outubro, mesmo, eu achei a Kombi, comprei, final de novembro saiu a aprovação do projeto. E, meu, no que eu comprei a Kombi, eu falei, nossa, a Kombi vai precisar do nome, né, acho bacana essa história, você ter um carinho, né, com um veículo tão carismático quanto uma Kombi. Aí, eu e minha esposa fizemos uma chuva de ideias aqui, nome de mulher, nome que seja interessante, e chegamos no Alzira. Então, ela ganhou, né, a Kombi ganhou esse nome carinhoso de Alzira. E depois, a gente pesquisando um pouquinho mais sobre o significado do nome, um dos significados é a viajante, né, então tem tudo a ver. Alzira é meio nome de senhora, até assim, mas ela é mais jovem que eu, né. É uma Kombi 93, 93, 94. Nós rodamos, nesse projeto, mais de 2.700 quilômetros com ela. E a equipe toda ia junto? Como é que funcionava essa dinâmica aí? Então, nós fomos em dois carros, né, o Plínio, o Mau, e o Felipe Cobo, que é o técnico de som, eles foram no carro de apoio, né, e eu, junto com meu assistente de produção, fomos na Kombi Alzira. Vai mais por questão de segurança também, render mais a viagem, ela tem uma velocidade cruzeiro mais baixa que de um carro normal, né, e questão de segurança porque a gente acabou carregando muito o material de cenografia dentro da Kombi, né, então, pra você viajar com outras pessoas e o material lá dentro podia acabar machucando alguém, né, a polícia podia até encanar com isso também e com toda a razão. Então, nós fomos, percorremos esse trecho em dois carros. Agora foram aí 2.700 KM cumpridos em quanto tempo? Qual foi a janela aí? Nós dividimos, a execução do projeto, ela acabou por conta do tempo, né, a execução toda de quando entrou o recurso na conta que teve uma tensão até o recurso estar na conta, a gente falou, agora vamos correr, né. O total foram, acho que, 15 dias de filmagem, né, mas nós fomos o primeiro trecho, a gente passou pro Jaú, Ilha Solteira e voltamos pra Piracicaba, então nós ficamos fora de de sábado até a quinta-feira, gravamos no final de semana em Tietê, aí na segunda-feira seguinte, nós pegamos, saímos direto pra São Luís Paraitinga e de São Luís Paraitinga nós descemos pra Iguape pra depois voltar pra Piracicaba. Esse trecho São Luís Paraitinga e Iguape foi de quase que uma semana de execução, então foi um período de 15 dias, né, e o show em Piracicaba a gente gravou com um pouquinho mais de calma aqui, já que tá no quintal de casa, o Rio Piracicaba. Agora, pra fazer isso num espaço de tempo tão curto, a parte da pré-produção pra trabalhar a agenda, com certeza deve ter sido um desafio muito grande pra conseguir conciliar horários, locais e assim por diante. Com certeza, o trabalho de produção executiva foi tudo muito detalhado, né, o trabalho com a empresa Campari Produções, que eu fundei ela já, tá no 11º ano de empresa, então já faz muito tempo que eu venho trabalhando com produção executiva, né, de projetos culturais e socioambientais também, então eu tentei me precaver, organizar, pensar em todos os detalhes possíveis ao longo desse tempo todo de pré-produção do projeto, pra que quando a gente realmente fosse pra campo, a gente tivesse o mínimo de percalços possíveis, né, e assim, foi tudo muito tranquilo, até a gente brinca que até São Pedro contribuiu, a gente foi pensado em gravar no período da manhã também, que é um período de menos chuva, apesar de ser no verão chuvoso nosso, de manhã sempre é, a chance de chuva é menor, e realmente, a gente passava a manhã gravando, na verdade começava às 8 da manhã e até às 3 da tarde, assim, a chuva vinha no final do dia pra lavar e descansar, né, então o processo de pré-produção, ele foi muito detalhista pra gente tentar evitar qualquer coisa, e até, o único percalço que a gente teve foi que a Kombi, ela quebrou a embreagem no meio do caminho, só que eu tinha feito o seguro, né, com a franquia pequena e tivemos a sorte da embreagem, que é uma peça de desgaste comum, né, do carro antigo, tivemos a sorte da embreagem quebrar exatamente quando estávamos em Tietê, liguei pro seguro, fazia um mês que eu tinha pago o primeiro boleto, né, já vim de guincho de Tietê pra cá, o mecânico parceiro já arrumou no domingo à noite, a gente achou a embreagem numa loja que em Piracicaba no domingo mesmo, arrumamos domingo à noite, segunda-feira de manhã partimos pra São Luís Paraitinga, e até sobre esse processo eu acho bacana se o pessoal puder falar um pouquinho, né, porque durante a viagem ali eu conversei um pouco com o Plínio, né, pra ir com o Mauro também, com toda a equipe pra ter um pouco do feedback, né, de como é que tá sendo as coisas, assim, né, e acho que foi tudo tranquilo. Legal, nós vamos pra um rápido intervalo, mas já voltamos com mais Conexão TV USP, falando sobre esse projeto genial, Cancioneiro dos Rios. Não saia daí! Conexão TV USP, Conexão TV USP, Conexão TV USP, Estamos de volta com o Conexão TV USP, hoje comentando, né, e conversando, na verdade, com esse grande time de realizadores culturais sobre o projeto Cancioneiro dos Rios. Eu queria agora, então, aproveitar a dica do Márcio e perguntar justamente pro Maurício e pro Plínio, quais foram os grandes desafios de produzir audiovisual dentro desse contexto? Pouco tempo, locações diversas, né, muita produção, acredito que é, a grande maioria, se não tudo, ao ar livre. Como é que foi esse trabalho pra vocês? Eu acho que na parte técnica tem sempre aquela preocupação com o ambiente que você tá, com a iluminação, quando você tá na sombra, quando tá no sol forte, né, e como o Márcio falou, às vezes decorria o dia todo, então você pega iluminação diferente na parte da manhã, na hora do almoço, na tarde, né, então esses são os desafios técnicos que acho que o Frey pode falar um pouco melhor. eu queria deixar, chamar a atenção, assim, do grande desafio na parte mais artística do audiovisual, era poder fazer a integração da Kombi e do show com o meio ambiente, né, então a gente não queria que ficasse uma coisa muito descolada, né, o que que essa Kombi tá fazendo parada aí na beira do rio, né, então a gente queria realmente que ela fizesse parte do cenário, que ela estivesse integrada na natureza, e que os músicos representando as cidades também estivessem integrado com tudo isso, a gente não queria que ficasse uma coisa forçada, né, e a escolha da Kombi também, né, o Marcio pode até comentar que tem um pouco a ver também com essa questão de, do não descartável, né, de que as coisas mais antigas também podem ser bem aproveitadas, então ela tem uma simbologia também disso, né, e eu acho que a gente conseguiu chegar num resultado muito satisfatório, a gente queria trazer essa sensação do ar livre para as pessoas, estamos aqui, respirem, né, sintam o som das águas, sintam um pouco da natureza, mesmo estando em casa, né, e aí teve todos os desafios técnicos que acho que o Maurício Frey pode falar um pouquinho, que aí entra também tanto na parte da captação quanto na pós-produção, né, você trabalhar essas cores, né. É, a parte da captação ali, pelo menos para mim, o maior desafio é que, tipo assim, eu era o cameraman, né, então eu ficava fininho daqui para lá e estava na área onde eu estava, tentando captar o máximo de imagem. E tem muita variação de música também, né, igual o que ele falou, porque a gente começava cedo, só que a gente ia acabar, tipo, sei lá, meio-dia, uma hora, duas horas, dependendo do dia, repetir as músicas também, né, tinha toda essa preocupação também com os artistas que estavam gravando, então tinha toda essa parte. E a pós-produção, que é a única que a gente está correndo agora, que falta ainda mais três episódios, né, saiu lá, então aí é todo, como condensar todo esse material que a gente captou lá, tanto os shows, as entrevistas, é, mostrar, né, a paisagem, de uma forma que fosse trazer à tona, né, a ideia do projeto. Só fazendo um adendo, Mau, a gente queria trazer um dinamismo para não ficar assim, ah, abertura do programa, apresentação, entrevista, show, sabe, aquela coisa muito engessada, então quem assistir vai ver que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, então tem a viagem acontecendo ao mesmo tempo, que o show, que o rio que está ali do lado, as paisagens, então a gente quis explorar tudo ao mesmo tempo para que não ficasse uma coisa muito monótona e ao mesmo tempo mostrasse a experiência como um todo, esse foi um desafio da edição que o Frye teve aí, né. Fora que acho que foi um aprendizado também, né, desde o primeiro episódio de captação até agora, tipo, a gente estava captando e a gente foi melhorando com cada episódio e isso também acontece na edição, né, Rogério? Agora, legal, Maurício, nós estamos falando em quanto, em volume de dados, quanto de material você tem hoje para trabalhar aí, cara, aproximadamente. eu acho que material bruto de tudo assim, meu, foi acho que meio terabyte, meio terabyte que a gente... A gente estava com 700 gigas, irmão, a última vez que eu olhei lá acho que eram 700 gigas. E crescendo. Crescendo. A gente nem terminou, tem imagem de Piracicaba para gravar, né? Porque tem... O Piracicaba a gente tem que gravar ainda. O HD gigante já está encomendado. São quantos episódios, né? Ele foi pensado para quantos episódios, Márcio? Ele foi pensado para seis episódios, né? Então, como eu já comentei, a gente gravou em Jaú, na margem do Rio Jaú, Ilha Solteira, na margem do Rio Paraná, Piracicaba, Rio Piracicaba, Tietê, Rio Tietê, São Luís do Paraitinga, o próprio Rio Paraitinga e Iguape, o Rio Ribeira do Iguape, que é um rio super importante ali do Vale do Ribeira mesmo, né? Então, esses seis episódios, ele mantém essa característica, né? De realmente tirar as pessoas, quem está assistindo de dentro de casa para a gente levar para um lugar muito mais agradável para eles estarem ouvindo músicas, né? E todos eles, a gente está mantendo esse mesmo conceito, né? De fazer essa junção da Kombi, né? Como um bem perene, que não precisa ser tão descarregado, descartável, né? Como você não precisa comprar um carro todo ano, né? Então, tem várias questões mesmo, assim, simbólicas e até filosóficas por trás dessa história, né? Agora, e como que se deu essa interação, cara? A interação com esses músicos locais, Como é que foi o processo para definição de quem seriam esses convidados e como é que se deu essa interação com eles? Legal. O processo, na verdade, assim, eu partiu de pesquisa para os lugares onde eu não conhecia ninguém, né? Já o, quem tocou lá em Jaú foi o Cecel, que estudou no Exal, que também é parceiro meu no Corda de Barro, fundou a banda Maracangalha comigo e tudo mais. E a Solteira é minha cidade natal, né? Então, lá eu quis convidar um músico, assim, que eu lembro de ver ele tocando desde quando eu era criança ainda, né? E aí, já no caso de Ribeira de Guape, é um músico que eu conheço, que é da região ali, que ele toca rabeca, viola, ele é formado na USP em música, inclusive. Então, esses três eu já conhecia. E aí, no caso de São Luís do Paraitinga e Tietê, aí realmente foi pesquisando. A gente começou a levantar uma série de nomes, assim, até para ver que cidade a gente realmente realizaria as gravações. Levantei um monte de nome, o Will, que é meu assistente, ele fez uma pesquisa bacana também e a gente conseguiu pesquisar, ver o trabalho desse, daquele e chegar nesses outros dois nomes aí que participaram do projeto, né? Legal. E em que etapa nós estamos? O Mal está trabalhando com esse material, mas já tem conteúdo à disposição, não é isso? Exatamente. Já tem três episódios no ar, no YouTube, Márcio Sartório, né? Então esse, quem quiser já entrar e assistir aí Rodilha Solteira, Dijaú, e também o episódio lá de São Luís do Paraitinga, já está disponível. Nessa semana está ainda ao ar o episódio de Tietê, na sequência vai ser Iguape, e o último, que é no dia 8 de abril, é o meu show aqui em Piracicaba, que faz parte das comemorações dos meus 25 anos de carreira também, né? Então o repertório que eu vou estar apresentando nesse show que nós gravamos aqui em Piracicaba tem trabalhos autorais meus que já foram lançados e também trabalhos autorais que serão lançados no EP que vai sair no mês de abril também. Muito legal. Sempre às quintas, às oito da noite, não é isso? A estreia? Exatamente. Todos os lançamentos estão acontecendo às quintas-feiras, às oito horas da noite, no canal Márcio Sartório, e no YouTube. E quem quiser estar acompanhando o Making Off também, é só acessar através do Instagram e do Facebook. Procura lá, arroba Márcio Sartório, que toda a divulgação a gente está realizando através desses canais. Então tem o Making Off, a equipe trabalhando, tem bastante conteúdo interessante para quem quiser assistir. Legal. E o que vocês têm pensado para o futuro? Quer dizer, existe a possibilidade desse projeto ganhar uma segunda edição ou estender a primeira ou se pensar em um novo projeto para trabalhar novamente em parceria? Com certeza absoluta. Desengavetei o Cancioneiro dos Rios, desengavetei a ideia da Kombi, que na verdade tudo para esse projeto que, como eu comentei com o Mau, com o Plínio, para a galera toda quando eu fiz o convite, eu falei que ia ser o grande piloto, um piloto em alta classe, para a gente estar realizando uma série de outras. Então, a ideia é que tenham outras temporadas para a gente abarcar outros rios com o Cancioneiro dos Rios, mas a Conde faz parte de um projeto muito maior. Tem bastante coisa boa que vai vir ainda à borda dessa simpática senhorinha. Legal. E Plínio, Maurício, no que mais vocês andam envolvidos? Plínio, que também é músico, já fiz esse resgate lá no começo. Maurício, como é que vocês têm lidado com essa questão dos desafios de continuar produzindo conteúdo, cultura, no meio dessa pandemia? Que outros projetos vocês têm em vista e têm desenvolvido para a galera? da minha parte, da nossa parceria que a gente tem feito, a gente tem a nossa produtora que é a Waves, que a gente foca muito no conteúdo artístico mesmo, na questão de clips, de sessions, de materiais para os artistas, que é o que deixa a gente feliz, é o que a gente ama, o que o Maurício, o Fra, ele também é músico, ele toca na banda Biguás, que é muito massa por sinal, então a gente tem essa veia artística, o que é legal que o pessoal tem gostado de trabalhar com a gente é porque a gente entende, a gente é músico, a gente sabe como que a galera se sente, então às vezes fica um pouco mais fácil para a gente transmitir o que a gente quer e para a gente reproduzir e sacar as ideias deles. Fora a parte da produtora, tenho meus projetos que não acabam nunca e tenho lançado minhas músicas, meus álbuns, o lançamento agora chegando, que chama 3x4, que eu vou lançar em três álbuns na sequência, que é uma retrospectiva do que eu fiz até aqui na minha carreira musical e também falando de presente, passado e futuro, então tem regravações, tem músicas inéditas que eu vou soltar agora a partir do mês de março e enfim, projeto não falta, se for falar dos meus projetos eu vou ter que chegar aqui. Bom, a gente marca um outro programa então só para falar desses novos projetos, legal. E aí, Maurício? Ah, eu, como o Prínio falou, eu toco no Biguaz, sou guitarista do Biguaz e eu comecei a gravar vídeo muito por causa da música, já era músico e tal, aí eu comecei a produzir para mim, a princípio, depois eu comecei a fazer pequenos trabalhos, mas sempre para o pessoal da música. Desde então tem sido assim, trabalho com o Prínio, da cidade que é o Príncipe Carina, faço coisas com o Biguaz também, faço com o pessoal aqui da cidade e sempre no meio da música e também faço foto, né? Então, estou sempre fazendo o ensaio, o retrato, enfim, meu trabalho acaba indo mais para esse lado do artístico também. Legal, essa deliciosa mistura da música com o audiovisual, que sempre dá um resultado de muita qualidade. pessoal, muito obrigado, Márcio, Plínio, Maurício, obrigado ao Rafael, lá da Tempo D também, que proporcionou esse encontro e parabéns pelo projeto, pessoal. Valeu. Obrigado, agradeço, em nome de toda a equipe, inclusive de quem não está aqui participando do vídeo. Um abraço para o Will e para o Felipe aí, né? É, exatamente. O Will, que é o assistente de produção e o Felipe, que é o técnico de som, responsável pela qualidade do lado. Foi tudo captado no tipistas, editado direitinho, profissional. merece o registro. Obrigado, galera. Muito obrigado. Obrigado também a você, que nos acompanhou em mais essa edição do Conexão TV USP, lembrando que nós produzimos isso para você, então, suas dúvidas, críticas, sugestões, comentários, são sempre muito bem-vindos. Envie através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos na próxima edição do programa. Um abraço e até lá. Tchau. Tchau.